E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje A gente segue com o Tape 14, de jogos que valem a pena, galera Eu escolhi mais 4 jogos aí para mostrar a vocês O primeiro game da lista a gente segue com Neville Winter Neville Winter é um jogo de RPG online multiplayer, free-to-play, desenvolvido pela Cryptic Studios E lançado pela Perfect World Entertainment para Microsoft Windows em 2013 Xbox One em 2015 e Playstation 4 em 2016 Baseado na cidade de Forgotten Helms, a fictícia Neville Winter de Dungeons & Dragons Neville Winter é um jogo autônomo e não parte do anterior Neville Winter Night Series Os jogadores podem se tornar uma das oito classes de personagens De Dungeons & Dragons e formar grupos de até cinco jogadores O Neville Winter é baseado em uma versão modificada do conjunto de regras da quarta edição do Dungeons & Dragons Isso inclui o uso de poderes de cura e pontos de ação O último dos quais é implementado através de um sistema chamado de Diários Permitindo que o jogador execute uma habilidade especial Acumulando pontos de ação suficientemente através de combates Um sistema de conteúdo criado pelo jogador codinome Foundry Permite que os jogadores criem suas próprias histórias e missões O cenário de Neville Winter ocorre em um tempo em que a cidade de mesmo nome é mergulhada no caos Após o desaparecimento do último Lorde de Neville Winter Os cidadãos remanescentes formam facções e lutam pelo domínio sobre a população Como os mortos começam a subir e atacar a cidade que uma vez você chamou de casa O jogador está investigando a coroa da seita de Neville Winter E tentando descobrir o que os esqueletos e outros grupos misteriosos estão procurando Os jogadores também são capazes de criar novos locais Que podem ou não estar de acordo com o Lorde no qual o resto do jogo é baseado Esse conteúdo é claramente diferenciado para não confundir os usuários E eles são informados se estão reproduzindo o conteúdo gerado pelo usuário Ou conteúdo oficial Você não precisa pagar nada para se aventurar Do nível 1 ao nível máximo Todo o conteúdo jogável de Neville Winter é grátis para todos vivenciarem Se inscreva no canal O mínimo 9% de núcleos Conquereям terrestres e completem questos todo o favor As you complete objectives, your stronghold will rank up, Unlocking new encounters and new treasures from your guild merchants. Your new home will serve as your face of operations for a new PvP MOBA experience. Join up to 20 of your fellow guild members in all-out war against rival guilds. Build catapults, capture supply lines, develop strategic defenses, And lay siege to your adversaries to destroy their guild all. Explore a huge new region, build a home for your guild, And engage in battle against your greatest rivals. Prepare yourself for strongholds! Próximo game da lista, Skyforge. Skyforge é um MMORPG desenvolvido pela Allowed Team, Em colaboração com a Obsidian Entertainment e publicado pela My.com. O projeto foi desenvolvido em 2010 e o primeiro beta fechado foi lançado para alguns players selecionados Em março de 2015 para a plataforma Microsoft Windows, Após o qual o jogo foi lançado em outras plataformas, como Playstation 4 e Xbox One. O jogo está disponível tanto na Europa quanto na América do Norte E é traduzido para o francês, ou alemão, ou inglês. No universo de Skyforge, os deuses adquirem seu poder de seus seguidores. O planeta Aélion já foi um mundo livre e protegido pelo grande deus Aéli, Que ajudou a civilização a prosperar. O deus desapareceu, deixando para trás o mundo de pessoas protegidas apenas por imortais E as divindades menores, remanescentes para combater os ataques de inimigos, Devido a falta de proteção do grande deus. Quando você começa a jogar, o jogador se encontra na capital de Aélion, Onde um soldado fala com Herida, deusa e conselheira dos imortais. O jogador então conta sua história para a deusa. Ele e outros soldados estavam salvando civis em uma aldeia invadida por Vierd, Criaturas malignas que infestam territórios diferentes. Quando o Reaper of Death instalou sua armadilha e atacou com seu grande exército, matando todos. O único sobrevivente é o jogador que derrota o Reaper, antes de perder a consciência. Depois de escolher a classe inicial e seguir os guias de combate, treinamento, tutorial e personalização de personagens, O jogador começa a se aventurar nas missões de combate em torno de Aélion, Lutando contra Vierds, Bandits, Mechas e muito mais. Em Skyforge, os jogadores não assumem o papel de imortais com um potencial incrível, Não lutando para proteger seu mundo de exércitos, de divindades hostis e, às vezes, se tornando deuses. O progresso do personagem não é baseado em níveis como os tradicionais RPGs. Ao invés disso, um sistema de prestígio é adotado, o que permite o progresso das estatísticas do personagem. Isso permite que os jogadores desenvolvam e mudem em diferentes classes a qualquer momento, Em vez de se concentrarem em uma das primeiras classes do jogo. Quanto mais prestígio você tiver, tanto conteúdo, equipamento e seguidores serão desbloqueados. Quando chegar ao modo de divindade, você vai desbloquear um sistema de progressão adicional Que permite aos usuários gerenciar seus seguidores para aumentar o poder geral de seu personagem. Há muitas aventuras e lugares que permitem que o jogador seja visitado em todo o planeta de Alien. A capital atua como um centro de todo o mundo para o qual existem três ambientes diferentes. O Observatório Divino, onde os jogadores podem viajar em diferentes aventuras Ou visitar alguns lugares através do uso do holograma mundial. O centro de pesquisa, onde os jogadores podem treinar, experimentar novas classes e mudar a aparência de seu personagem. E finalmente, o parque, onde eles podem participar principalmente de eventos. O que eles podem participar principalmente de eventos, onde os jogadores podem viajar em diferentes aventuras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No Brasil, se o jogador quiser ter acesso à versão norte-americana, terá que pagar uma taxa desde 22 de dezembro de 2019. O jogo é distribuído pela Level Up Games, em parceria com a NCSoft. Em 2012, o jogo que fazia muito pouco sucesso virou Free-to-Play, que começou a fazer relativo sucesso. Com a destruição da Terra da Eternidade, o mundo de Atreia foi rasgado em dois pedaços, e os Balaurs, inimigos primordiais da humanidade, foram banidos para sua terra natal, localizada na crosta exterior do planeta. Os sobreviventes do cataclisma se dividiram em dois grupos, e cada um foi para uma das regiões restantes de Atreia. Aqueles que foram para o norte ficaram conhecidos como Asmodians, liderados por cinco lords Shades. Quem foi para o sul constituiu o povo de Helios, liderado por cinco lords Serafins. Um grupo culpou o outro pela tragédia, gerando um ódio que durou centenas de anos. Dependendo da facção escolhida, você tem seis opções diferentes de classe para escolher. Independente dos nomes, as funções existentes, todos os tipos de classe, são essenciais em um grupo e podem ser resumidas em onze classes diferentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Próximo game da lista, The Elder Scrolls V Skyrim The Elder Scrolls V Skyrim é um RPG eletrônico desenvolvido pela Bethesda Game Studio e publicado pela The Elder Scrolls. Foi lançado em 11 de novembro de 2011 para Playstation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows. É o primeiro jogo ocidental da história a receber 40 barra 40, nota máxima no conceito BGS. O jogo conseguiu três prêmios no VGA 2011, incluindo o melhor jogo do ano. Os acontecimentos do jogo passam-se 200 anos depois da já quase esquecida crise de Oblivion, no ano de 201 da Quarta Era. Na província de Skyrim, no norte de Tamriel, e 30 anos após a mais recente Grande Guerra, onde Aldemere Dominion e o Império lutaram arduamente, mas que quase extinguiu os humanos de Tamriel. Skyrim é a terra natal de um povo bravo chamado de Nortes, uma raça de humanos, onde além da Grande Guerra, irrompeu uma guerra civil após o assassinato do alto rei de Skyrim. E diante de todas essas guerras e problemas, a província se encontra dividida. De um lado, os Stormcloaks, rebeldes comandados por Ulfric, que buscam a independência de Skyrim perante o Império. Do outro, os imperiais, militares, comandados por Túlius e aliados ao Império. Skyrim é um jogo de RPG que mantém a tradicional jogabilidade de mundo aberto e é encontrada na série The Elder Scrolls. O jogador é livre para andar pela terra de Skyrim à vontade. Em Skyrim, há nove grandes posses com nove capitais, que são as principais cidades do jogo. Também há várias pequenas aldeias, cavernas, templos, fazendas e montanhas. Cada vila e cidade possui sua própria economia, que o jogador pode manipular ou sabotar, se escolher fazer isso. Ao visitar as cidades, o jogador pode completar atividades como cozinhar, agricultura, cortar madeiras e criar itens de metal na forja mais próxima. Como também, aceitar trabalhos, chamados de quests, para poder ganhar dinheiro. Qualquer trabalho que um NPC pode realizar, também pode ser feito pelo jogador. O nível do jogador aumenta quando suas habilidades aumentam. Dezoito habilidades estão presentes em Skyrim, e o sistema de classe de Oblivion foi removido. Perks, ou bônus, são capacidades específicas de cada habilidade, organizada em um sistema de grupo de ramificações chamado de Árvores de Perks. Cada aumento de nível permite que outro benefício seja escolhido. Existem por hora 280 Perks, e agora é possível passar do nível 81. Mas depois disso, a taxa de aumento das habilidades é reduzida. Na premissa, o Império começa a ceder territórios para as nações élficas, uma vez governadas, porque não há nenhum herdeiro para o trono do Imperador. Os Blades não têm ninguém para defender, e gradualmente morrem. Foram assassinados ou se isolaram do resto do mundo. Depois do assassinato do rei de Skyrim, uma guerra civil irrompe entre as raças nativas. Nord, sendo a maioria daqueles que desejavam que Skyrim se separasse do Império, e o resto sendo aqueles que desejam que Skyrim permaneça no Império. Eles dão você especial habilidades, mas você pode apenas ter uma das que estão ativas em todo o tempo. A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.